Bom dia rapaziada do Youtube, aqui é o Professor Rodrigo novamente com vocês. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma propaganda de aula de música em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro. Pode encontrar o Professor Rodrigo pelos seguintes telefones, celular 865-0982, 3734-6520 ou 386-1929. Para aula de guitarra, violão, pauta lá, cavaco, bandolim, teoria musical de partitura, aula particular de inglês. Eu vou repetir o telefone, 865-0982 ao celular, convencionais ao 3734-6520 ou 386-1929. Obrigado pela participação dos senhores, perdoem a imagem escura, mas o quarto é escuro mesmo, a iluminação é baixa. Mas muito obrigado pela participação dos senhores, assim mesmo. Vamos ficar agora com a música do Metallica para entrar, que é a Fruta Neva. Vamos dar uma agenda a essa música para vocês, vamos fazer um cover. Fruta Neva do Metallica. Muito obrigado pela participação, fiquem com Deus. Fruta Neva do Metallica. Fruta Neva do Metallica. Fruta Neva do Metallica. Fruta Neva do Metallica. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.